Pronto! E pior que eu, sabe o que é engraçado? Foi sem querer mesmo. Não, mano, é o que eu falo, uma lava reef é um saco, mano. É muito... Cara, é a fase mais parada do jogo. Cara, eu não entendo o level design dela. Ah, volta sim, Camichoto. Volta sim, o Ring volta porque eu não terminei ele. Eu, tecnicamente, tipo, se o jogo tivesse desligado, por exemplo, ele não deu tempo de contabilizar. Então ele não volta não. Aliás, ele volta, porra. Ele não volta não. Cês para de me sacanear aí, velho. O bagulho volta e vai voltar. Para de me zoar! Para de me zoar! Meu nome é Na... Peguei. Natsuki. Meu nome é Natsuki, viado. Clube, clube. Obrigado, gente. Muito obrigado. Toma aí, trinta cota para você. O que foi, Vento? Ah, não. Aqui não tem coisa nenhuma. Não, não. Foi o que eu queria te falar. Trinta cota para você. Trinta cota? Vou escolher as faculdades já. Vou escolher as faculdades. Vambora, vambora, velho. É mais que injusto. E eu não estou sendo irônico. VEM! Vambora, vambora. Vambora, vambora. Aí lá vou eu para mais uma fila de normal game nesse joguinho chamado League of Legends. TG? Oi. Você mentiu pra mim. Por quê? Você disse que o anel voltava. Ele voltava se você quitasse antes de você morrer. Você deixou a tela de score aparecer quando tu morreu? Não. Então meu filho só lamento. Eu digo que tá no sentido de Alt F4. Tive que fazer essa fase super da hora de novo. PRONTO ISSO! Adoro meu bem, adoro. Isso, coisa gostosa. Faz de novo, faz de novo. Puta que me pariu. Nossa senhora, que sacanagem dessa... Adorei esse range. Não adorou não. Agora que eu entendi o... Tá que pariu, velho. Nossa senhora, que ódio. Caraca, mano. Caraca, é o cuseta. E aí, puma, só vem na hora da desgraça, né? Só vem na hora da desgrama. Tem coisa aqui que eu sei, velho. Para de rir! NÃO! Quase morri de novo para essa porra do caralho, velho. Ai, meu coração! Não, velho. Estamos indo bem, velho. Perdeu nada não, nickname. O mito chegou! O mito chegou! O que que é? Ai, meu Deus. Quase que foi de novo! Opa, tem coisa aqui? O que que tem aqui? Nossa, tem um ring pra um caralho. Um ring pra um caralho. Não aconteceu nada na Unis. Caralho, mano. Gente, tem uns comentários nada a ver aqui no chat. Do nada outra pergunta. Ah, você gosta de ogros peludos? Oxi! Mano! Ah, vocês estão na Disney. Para com essa porra, velho. Chega de negócio de ogros. Não! Tem coisa ali atrás, será? Você entendeu? Não. Opa! Escudo de foguinho. Nossa, não, Tails. Calma, acho que tem coisa aqui em cima. Não, não tem porra nenhuma. Vambora. Pelo menos eu peguei o escudo de foguinho! Você é a Kaiça ou o caçador? Eu sou a Kaiça, viado. Eu sou a Kaiça que vai matar e foder com o caçador aqui, ó. Cheio de fogo no rabo. Ó, que delícia! Nossa, velho. Que tesão do caralho. Vem até uma vida. Ai! Que delícia, velho! Ninguém vai entender, mas foda-se. Kaiça é melhor a descer do jogo e quem discordar é merda. Aí, mano. Não! Opa! Só vem certo. Ah, essa parte é legal pra caralho. Essa parte é muito... Nossa! A bola de espinho veio com tudo, velho. Que coisa ignorante, mano. Ignorante do caralho. Vai se foder, velho. Opa! O Teio só se fode, tadinho. Não pega escudo. Isso, Teio. Obrigado. Ah, essa do... A bola ignorante ali. Essa parte é da hora. Me lembra... Meteoric Madness. Isso aqui me lembra Roblox.ez, velho. Isso aqui... Obrigado, Zelda! Tamo junto, velho. Tamo junto. Tamo junto. Eu acho que esse negócio de ficar pulando as plataformas. Ó, Gabs, morre de novo aí. Não! Morre de novo aí, por favor, cara. Morre de novo aí. Não posso. Não posso morrer, velho. Ah, morre aí, velho. Não, morre aí que você ganha um cachorro quente, cara. Não, que cachorro quente, velho. Não posso morrer não, viado. Não, não, Puma. Não, Puma. Não é cachorro quente. Vai ganhar uma caixa de malafine. Adoro, velho. É assim mesmo. E o meme prevalece. Ah, o Puma vem e sai, velho. Que maldito, cara. Caiu, eu vou puxar ele. Puxa, puxa ele. Aproveita e bane ele dessa porra. Ih, ó. Gente pra porra. Ô, caralho. Para de me arraçar, piada, porra. Minha comunicação. Não fui eu. Ai, carai. Ai, carai. Ah, fodeu. Fodeu com o rolê. Fodeu com o rolê todo. Ai. Fodeu com o rolê, velho. Ah, agora eu tô sem escudo. Ah, mas eu passei boa parte da fase, pelo menos, velho. Tá ótimo, velho. Tá ótimo aqui. Ai, deixa eu vencer de novo, mano. Shrek Retoad foi um filme fan-made feito pelos fãs, né? Que um monte de gente recontava o Shrek 1, velho. Os caras tem muito tempo livre na vida deles, mano. Cara, é que o Shrek é meio que uma religião, praticamente. É, o Shrek virou uma religião, tá ligado? O bagulho é louco, mano. Ô, Tails, para de me largar, velho. Você tá doente, velho. Ajuda o maluco que tá doente, velho. Ai, o juregue, mano. O pessoal reza pro juregue todos os dias. Os caras tem... Os caras tem... Punheta na cabeça, né? Não, esse é o Shgade. Não, ele tem coisa pior na cabeça que eu nem sei o que é. Ó, vamos assim agora. Vamos jogar assim, ó. Vamos jogar assim agora. Isso, aproveita e cai no spin e morre. Nossa, a Lava Reef é grande em puta que me plascada, velho. Tem dois atos essa fase ou é só um? São dois. Nossa, você já gostou. E o outro é que nem a... Que nem a do Sonic & Knuckles, mano. Sonic & Knuckles? Se bem que a Lava Reef é do Sonic & Knuckles. Por que que eu fiz esses comentários? Me manda a ver. Ah, o ato é parecido, você quer dizer, né? Isso. Não, mas eu... Isso aqui, tipo... Diferente da Lava Reef Ato 2 do Sonic & Knuckles... Cara, essa aí tem, tipo, muito mais área aberta. É muito mais aberta pra tu explorar e tal. Essas, tipo, cuseta alada. Bom, é... O que que tem que fazer nesse chefe mesmo? Acho que tem que fazer ele cair no lugar certo de fogo, né? Sim. Eu não posso dar hit nele, não é verdade. Não. Que otário, velho. Eu sou otário, mano. Acho que é isso, eu tô otário. Valeu, Lincoln Tobias. Isso. Esmaga essa porra. Não! Calma. Nossa senhora, velho. Que desastre. O que que eu tô fazendo, mano? Ah, então eu tenho que mandar ele cair nos lugares que vai liberar o fogo, né? Não é só no mesmo lugar. Ih, caralho. Eu fui com a página errada de runa. Obrigado, Lincoln Tobias. Tamo junto, meu querido. Ih, meu Deus. Vem, Delícia. Vem, tesão. Isso. Caralho, não! Tá, tá tomando hit. Tá se fudendo demais, hein? O que tá tomando hit? Esse boss aí me lembra o... O boss da Mystic Cave. Ah, é? Não é o mesmo, mas me lembra um pouco. Não sei, agora eu tô na dúvida. Esse aí é o mesmo boss do Sonic & Knuckles, não é? Eu lembro disso aí. O que que aconteceu, velho? Por que que... A Mystic Cave, o esquema apareceu. Caiu os espinhos do teto e tal. Isso, nossa. Mano, o Tails salvou muito minha life agora, velho. Eu vou rezar pro Tails pra sempre agora, velho. Puta que pariu. Eu vou rezar muito. Mano, o Tails me deu uma salvada de vida. Tão fudida, velho. Obrigado pelos rings, agradeço. Rings? Nossa. Bate nele agora, entendi. Valeu pela dica, gente. Eu não sabia. Agora já foi. Beleza, agora vamos para a próxima fase. Descendo no elevador da Discord. Ah, lava é o Reef de gelo. É Ice Reef então, né, velho? Não. Ah, não. Não é Ice Reef. A lava, ela esfriou e agora você tá no... E que é um palácio de cristais. Então na teoria deveria ser Lava Congelada Reef. É igual o Sonic & Knuckles não, né? Lava Congelada Reef. Eu não lembro como é que se chamava no Sonic & Knuckles, mas eu acho que era o Hiding Palace. Lava Congelada Reef é o nome dela. Ah, tá, pô. Beleza, bacana, interessante. Muito bacana. Entendi. Qual foi aquele... Não, relaxa, Nis. Já resolvi. Eu precisava de uma foto de perfil pra um amigo meu, mas já resolvi, mano. Mas muito obrigado aí. Fica tranquilo. Opa. Escudo de foguinho. Preciso manter essa porra até eu não aguentar mais, velho. Não me esmaga não, porra. Isso. Preciso de um anel gigante. É a Hiding Palace. Ela faz a bonita visualmente. Só visualmente, né? Sim, ela é linda. A música também é muito bacana. Para, Sonic! Esse sonho é legal. Sim. Tá bom. O Sonic não parava de voltar, vai aparecer um ping pong. Isso, perde tudo. Aproveita e vem aqui tomar hit também. Tá, eu tenho que manter o foco agora porque... Obrigado, Tês. Vai embora. Isso. Aproveita e morre esmagado, Tês. Não, por favor. Morre esmagado pra mim, vai, Tês. Morre. É isso mesmo, Tês. Fica aí em cima, mano. Me pega, seu... Filha da mãe, mano. Isso, obrigado. É só isso que eu queria. Nossa, o Tails tá me trollando muito hard aqui, velho. Isso. Boa. Ah, sim. Que legal isso aqui, mano. Divertido, esse bagulhinhozinho. Hum, né, com Tails é fácil, né? Vai tentar com as outras runs pra ver como é que é. Não, não quero não. Opa. Eu quero saber... Que cling... Que merda. Valeu, Pepper. Obrigado, Lewis. Eu quero saber aonde tá o anel gigante dessa fase. Preciso de anéis gigantes, minha gente. Se alguém souber, me informe porque eu preciso saber. Da sabedoria. Valeu, Moia. Muito obrigado. Valeu, primopão. Obrigado, minha gente. Tamo ali junto. Valeu pela ajuda aí que vocês tão dando. Por que você chegou agora? Como assim, Eduardo? Quê? Tá na Disney, mano. Caralho. Como que eu desço aqui, velho? Isso. Assim mesmo. Ai, adoro essa fase. Nossa, eu voltei a fase inteira. Exatamente. Que pariu, velho. Ah, mano. Cadê o Suprassonego, velho? Isso é o câncer da Lava Reef. Não tem checkpoint nessa bunda, velho? Você tá me tirando que não tem checkpoint. Eu também não sei o porquê não tem, né? Não. Você tá me tirando que não tem checkpoint, velho. Eu não lembrava disso. Eu não lembro nem se eu morri nessa fase a primeira vez que eu joguei. Isso. Aproveita e fode tudo, mano. Fode, fode com a minha vida. Nossa, não vai dar nem pra voar agora. Ah, dá sim, dá sim. Voei, voei, voei. Foda-se vocês. Foda-se vocês. Nossa, com o Knuckles isso aqui deve ser um inferno, né, viado? Pariu, Sonic. Cara, como que eu subo aqui, velho? Agora ferrou. Ah, não. Não ferrou, não. Nossa, era tão fácil e eu fiquei cagando, velho. Vamos pular. Pular cada vez mais alto e pronto. Tem coisa aqui? Não, não tem. Ahn... Pegar a invencibilidade porque eu vou precisar disso. Não quero esse escudo de bosta que tá aqui. Ah, tem o escudo aqui, ó. Aqui, pariu. Mas essa parte vai me foder, velho. Ah, não. Nossa, é mais fácil do que eu imaginava. Esquece o que eu falei. Nossa, que ridículo, velho. Morri pra aquilo, sério. Ah, tem checkpoint sim, Tanger! Não, essa fase tem poucos checkpoints. Eu não falei que não tinha. Ah, achei que você falou que não tinha, velho. Essa fase tem poucos checkpoints. Ah, então foda-se o checkpoint, velho. Valeu, Nash do Gabs. Obrigado, Tomoki. Ah... Opa, tem vida aqui. Ah, eu queria aquela vida. Volta lá, Sonic. Por favor, na baixa, velho. Nossa, faz um tempão que eu não falo isso. Na baixa? Tinha até esquecido. Na baixa, não. Opa, tem coisa ali em cima que eu sei que tem. Tails, vem cá, me ajuda. É, Tails, não vai dar muito certo isso, né? E agora fodeu, Tails. Ó, uma fica aqui. Ah... Eita que a mina quase me solou. Tem que ficar contra a parede aqui, que bizarro, mano. Uou! Morre aí, seu babaca. Será que tem anel gigante pra cá? Eu tô sentindo que tem, velho. Tem cara de que tem anel aqui, mano. E isso, Sonic, assim mesmo? Quer morrer mais não, Sonic? Ai ai! Obrigado, Leo Silva. Valeu, Just Dioma. Tamo junto. Eu sou trouxa. Sou trouxa mesmo, velho. Sou trouxa pra caralho, mano. Especialmente por... Porque eu sou trouxa. Vem, Tails, me ajuda. O Tails olhando pra cima é tão bonitinho. Ó, tem uma passagem aqui. Você viu? O segredo da segredidade, velho. Tem passagem aqui que eu sei, mano. Pronto, ó. Tem coisa aqui, coisa aqui. E mais nada. Ah, eu passei pelo menos esses obstáculos. Já ajuda. Mano. Volta. Eu quero aqueles anéis, velho. O Tails, tadinho, velho. Valeu, Leo. Obrigado, mano. Cara, eu não achei nenhum anel gigante aqui, mano. Nenhum, velho. Nossa, que isso, velho? Caraca. Ué? O que que tem aqui em cima? O Tails. Tails, me ajuda. Me ajuda que eu quero descobrir o que que tem aqui de bom. Opa. Obstáculo. Tem mais fogo aqui, que é sinal de que tem merda. Tails, não me fode, Tails. Tails, não me fode! Volta aqui! Nossa senhora, quase me fode. É, não! Tem checkpoint aqui? Ué? Ah lá, eu não faço a menor ideia, mano. Cara, eu nunca te... Não, eu não quero esse bônus de bunda, velho. Não quero esse bônus de bunda. Eu odeio esse bônus, ó. Faço isso aqui com esse bônus, ó. Eu odeio esse bônus. Fica no rabo, cara. Fica a bola no rabo. Ainda bem que eu não perco o bônus, senão... Bônus não, o escudo. Senão eu ia pistolar, velho. Isso, explode. Agora vem aqui. O que que tem pra cá? Tem ring aqui. Maravilha. O que mais? Não! Ah, o escudo de fogo quica as pedras. Eu tava com o maior medo desses inimigos, mano. Ele quica tudo, ó. Nossa, não lembrava, não. Calma. Que som é esse, velho? Quem que tá fazendo? Ah, é aqui, velho. Passarinho! Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Não, não é a Hayden Palace essa aqui, não. Eu acho que é inspirada só na Hayden Palace, mas continua assim. É, inspirada na Hayden Palace. Essa aí é a Lava Rift 2. É a Lava Rift 2, ela. Ô bosta. É que, cara, Hayden Palace é a Lava Rift, mano. É? É. Agora buguei. Agora você bugou meu cérebro mais do que normal. Opa, mais um escudinho maravilhoso. Uma molinha. Maravilha. Vem pelo teto, porque eu sou hardcore. Boa, moranga! Nossa, velho. Que fase doente é essa, mano? Vou nem lembrar porque essa fase era tão doente assim, mano. Ah, dá a Dramin pra ela. É, vou dar Dramin, velho. Dramin pra dormir até a puta que pariu. Vambora. Acho que eu passei. Pro boss. É, definitivamente acho que isso aqui... Ah, é o boss da montanha-russa, não é? Ou é moto isso aqui? Nem lembro que porra é essa. É... Nossa, esse é muito chato, mano. É porque eu lembro que ele... Eu acho o boss final mais fácil que esse. Voltei. E aí, Jean-Jean, beleza? Como é que você tá, velho? Beleza. Eu tô comido. Tá comido? Ai, que delícia. Estarei comido daqui a pouquinho. Pronto. 187 anéis pra ir pra casa do cacete. Vem cá, seu babaca. Ah, nessa fase aí tem uma das transições mais... Não, não é nessa fase aí. É da próxima pra última. Nossa, o bicho pistola, velho. Caralho. Na próxima? Ó a Death Egg lá em cima. É. Ó a Death Egg lá. É, essa parada é uma coisa que veio na versão Plus. Não tinha isso. Olha, dá pra ver a Death Egg em... Que isso, velho? Dá pra ver até aqui em cima, mano. Que doideira. Ah! É muito bacana. Então agora vai entrar na... Na Metallic. É o quê?! Que? Que que é isso, velho? Que que eu... Isso foi bug, não foi? Isso foi bug, né? Que? Isso foi bug, né? Que? Isso foi bug, né? Ahahahah! Mano, que isso, meu bicho zelvano! Caralho, mano! Massa, velho! Mano, essa tá sendo a melhor jogatina de todas, velho, de Sonic Mania, cara. Todas as jogatinas que eu fiz funcionam melhor, velho. Puta que... O bicho voou, mano! O bicho voou do nada, velho! Ai, meu cristo. Vambora, velho. Tá, essa aqui é a Metallic Imaginance, galera. Já começou todo Madness aqui. Já começou na loucura com o bug. Ai... Aqui a gente brinca um pouco e vambora. Opa, calma. Vamos com calma aqui. Isso aqui é uma mistura de Scrappy Brain com Metallic Madness, com um pouco das fases... Não, essa aí é completamente inspirada na Metallic Madness, mano. Ah, mas tem os elementos da... É igualzinha, é igualzinha, mano. Não tem os elementos da Scrappy Brain. Claro, tem os elementos da Scrappy Brain porque a Metallic Madness foi criada em cima da Scrappy Brain, mano. Ah, essa parte é legal. Mas é a Metallic Madness total, mano, total. Agora a gente vai lá pra trás do cenário. Ah, isso é uma feature do Sonic Mania pra essa fase. É bacana. Inclusive, tem um boss aí que tu vai amar. E é desse ato. Boa, adoro. Não lembro do boss... Ah, não é o do Besouro, não, né, mano? Não, é o melhor, mano. Tipo, eu não tô zoando, não. Um boss muito da hora. Obrigado, SLA. Valeu pelo sub, galera. 980. A gente tá quase batendo um K aqui na Nimo, velho. Que emoção, velho. Que emocionante. Depois eu vou chamar o Piozinho pra festa, hein, manos. Vão se inscrevendo aí porque aqui é... Que é... Algo é louco. Ahn... O que que tem aqui em cima? Sinto que tem coisa aqui. Caraca! Nossa, deu muito ruim. Pensei que tinha caído a internet. Pra você? Uhum. Travou o jogo. Caiu o negócio tudo aqui. Nossa, que doente, velho. Valeu, Lars. Obrigado, Pepper. Valeu, Lincoln Tobias. Tamo junto. Agora a gente brinca aqui de Half Pipe. Alguém pode me indicar onde tem um anel gigante aqui, gente? Porque eu tô nesse estado. Eu preciso virar o Supra Soneco, velho. Tá foda, mano, a situação. Opa. Aqui eu subo. Cara, o pior é que tipo... A partir daí... O único... O único anel que eu vou me lembrar que tem é na Titanic. Vai demorar ainda. Tem lá, né? Eu achei... Eu acho que nem tinha anel. Não, na Titanic tem. Muito obrigado, Nidia. Tem todos os mapas. É que você pode completar o Supersonic na Chemical. É, queria eu terminar na Chemical e pegar o Supra Soneco, velho. Ah, vai se foder. Eu não quero mais ir lá em cima, não, velho. Lá em cima não tem anel, não, né? Passou por um e não vi. Eu não vi mesmo, velho. Também? As doenças que aconteceu eu não vi mesmo, velho. Pafcho. Hoje é festa é sua. Hoje é festa é nossa, é de Deus é não. Hoje é festa do Soneco. Hoje é festa é sua, hoje é festa é do Soneco e ele tem fandom. E tem sim. Ele pede mod, ele pede a voz O back vocal Amei Ah, era aí Nossa senhora, caiu a fase inteira Cusão Esse é o Little Planet Não é a Death Egg Ah é? Eu achava que ele tinha voto pra Death Egg Parecia Death Egg Obrigado pela correção Não, não é a Little Planet Faz sentido Eles visitam tudo nesse jogo mano, muito da hora É verdade né É verdade, faz sentido Obrigado Amanda, valeu Anony pro Play Valeu Lucas Venancio Galera que tá assistindo isso do Youtube por sinal Não tá entendendo porra nenhuma Isso aqui é um vídeo gravado tá, e a gente tá gravando na Nemo Se você não está na Nemo Se anima e vem pra Nemo Isso aí velho Ah, eu gostei do Jabá Oxi Ah, é o primeiro boss do Sonic Ah É o último boss do Sonic 1 É o último boss do Sonic 1 Aquela bicha lá que me matou lá no último hit Quando eu tava tentando zerar sem tomar hit E morrer, velho Morri Ah, pelo menos aqui é mais fácil né Isso, Tails, morre mesmo Eu achei o come back desse boss muito da hora mano É criativo mesmo velho Eu amo esse boss Que encaixa É porque é mini boss De transição de fase Ah, nossa NÃO Caralho, cuzão Não lembrava disso não Mas porra velho, o bicho ficou mutante velho Começou a esmagar tudo Que otário Que otário velho Ah sim, tem esse adendo Tinha esquecido de te falar isso Caraca, maluco Eu descobri que o primeiro chefe do Sonic 1 Foi reutilizado quatro vezes no jogo do Sonic É, uma foi no Sonic 4 né A outra foi no Sonic Forces Que mais? Sonic 4, Sonic Forces Agora eu não lembro mais Sonic 4 e Sonic Forces, são os dois que eu lembro Sonic Advance também Ah, Sonic Advance também foi usado Sonic 4 pra menina é jogo mano Aquilo lá é... Episódio 1, o episódio 2 é melhor Mas ainda assim, não Gostei desse boss A trilha sonora eu acho uma merda dos dois jogos Ah, a trilha sonora não é boa não velho Não é boa mesmo É cagada, só cagada velho Pô, parece bootleg o jogo Você disse que a Nemo vai se unir a stream quando? Não, é assim, eu não sei quando Mas eu quero que eles Todo mundo na verdade quer que eles se unir a stream Porque aí a gente pode voltar para as notificações A clotilde, tá ligado Então a gente pode configurar certinho Então, quando tiver... E é bom que tipo, eu não vou perder as doações Os caramba 4, só que a gente vai ter que ver isso aí melhor Porque... E mesmo que a galera massacra aí Se ficar aparecendo vai ferrar mano Então a gente coloca algo mais sutil, tá ligado? Ah não, você pode colocar limite de notificações Streamlabs tem isso, você sabe disso? Tem, é? Tem O Sonic King é muito fofo velho O Sonic King é a coisa mais fofa do mundo O legal é que... Nesse jogo você pode ver todas as versões de mini É Eu adoro o do Ray O do Ray deve ser fofa também velho Ó, isso aqui é puro Scrap Brain velho Gente, na moral eu adoro o Ray Foi a melhor adição desse jogo, foi ele Ah, isso aqui tem que vir para trás Valeu Just Dilma Então é isso basicamente minha gente Deixa eu matar esse bosta Ah, a vida está aqui atrás Opa Espera aí que tem trollagem aqui Tails, vem cá e me ajuda a pegar essa vida, vai Finge que você serve para alguma coisa, pelo amor de Deus Foda-se, então fica ali em cima zoando lá Nossa, e eu tentando pegar as TVs que estão na frente aqui Muito obrigado Amanda, valeu Nath do Gabs, obrigado Laerte, estamos juntos Tejer, qual que é o seu jogo favorito do Sonic? Que eu já sei que perguntei na primeira parte, mas vou perguntar de onde Sonic Rush E você, Janjan, qual é o seu jogo favorito do Mario? Opa De quem? Do Mario Do Mario Maio? É Super Smash Bros, conta É, conta né Conta Então Super Smash Bros Achava que era Kaiso Mauro Não Beleza, vambora Pra cá Se você já jogou Sonic Rush Adventure Que acho que é o segundo ou o terceiro Já, inclusive adoro É o segundo É o segundo? O terceiro é o Colors É, o Colors, né, eu tinha visto isso Na teoria era o terceiro Rush Tem a mesma gameplay É porque ele foi feito pela mesma empresa, tem a mesma mecânica de jogo Pela Jims? Que fez o Sonic Unleashed Sim Do PS2? Sim, sim Estão perguntando se já jogamos o Freedom Planet Eu já vi Eu sei que é um Um sucessor de Sonic Não tenho ideia do que que seja isso Sabe o Mighty Nando Burn 9? Ah Basicamente o que ele é pro Mega Man O... Esse Freedom Planet é pro Sonic É, exatamente Ah, é aquela mina roxa lá? Exatamente Nunca joguei Nunca me chamou a atenção Nunca joguei também Já me chamou a atenção Mas eu nunca joguei porque eu sou trouxa Que Puma, gente Não tem Puma aqui não Puma nem tá aqui Tá louco? Vamos subir, subir Desceu Opa, agora é boss, hein? Oxe Ah, é a roletinha do Dr. Kineco, velho É só destruir as maquininhas dele, né? Valeu, Lucas Venancio É engraçado porque é o boss do Sonic 2, velho Sonic 2 e os outros Sonics, velho Vamos girar a roletinha É, tenho várias versões Tenho um boss do Sonic 1 Boss do Sonic 2 E a Amy A Amy? Oxe A Amy aí, ó Amy Doll, velho What the fuck? Não lembrava dela, não É bom que eu não joguei o jogo faz tempo Que eu não lembro os bagulho E o boss do Sonic 1 é esse aí que solta fogo, né? Que é o da... Oxe Marble Zone Ah, eu vi a dela pegou Tails, mano Pegou de costas É o da Marble Zone, é Que solta fogo Bonitinho, velho Que coisa mais fofa Isso Gira aí Isso Vaza, gordinho Corre, corre Gordinho Gordinho Não, gordinho, velho Vambora Porra louco Uh! Caraca, mano Essa fase foi intensa, mano Quantas fases que faltam? Valeu, Daniel Obrigado aí pelas coca, mano Falta a Titanic só Só a Titanic? Nós estamos zerando Por que que eu tô falando fino? Chegamos na Titanic, galera Nossa, que da hora Não tinha essa transição aí, eu tinha Não, é nova Tchau 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 Tchau